Bom dia, meus amores! Aliás, boa noite, porque tá de noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, eu não sei o horário que esse vídeo vai pro ar, eu não sei nem o dia que esse vídeo vai pro ar. Mas tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu tô mais ou menos. Por quê? Porque minha vida é uma merda, igual meu relacionamento. Merda é você, tá, sua boca? Não te interessa, só grava aí! Eu prometi pra mim mesmo que eu não iria fazer um vídeo, eu não iria falar sobre academia nesse canal, eu não iria falar nada, eu não iria falar de porra nenhuma, porque, sei lá, acho que esse termo de academia é muito chato de você começar a conversar. Mas hoje eu vou falar sobre academia, sobre os meus pontos, o que eu olho, o que eu penso, o que tá naquela merda. Entendeu? O que minha visão e meu coração tem. Calma a boca, pelo amor de Deus. Então, então fiquem preparados! Solta a vinheta, Thor! Cala a boca, Amanda! Então, cala a boca, Amanda! Moleque, se você mandar calar a boca mais uma vez, vai você sair lá pro meio da rua! Pela janela! Fica quieto, por favor! Todo vídeo que você me tapa um bagulho, tipo... Toma no seu cu! Depois de ficar solteira aí, cheia dos gatos, a louca! Eu, hein? Que gato, menino? A louca dos cachorros! Primeiramente, eu gostaria de falar, eu não sei se vocês sabem assim, mas eu vou academia, eu treino, já faz uns uns 7 anos aí, né? Amanhã na batalha tem que ficar grande, igual um caralho, filha da puta gigante! E eu comecei numa academia, que ela não tinha sido. Ô, Amanda! Oi! Você colocou a porra da luz ali por quê? É verdade, né? Então, como eu ia falando, antes de ser interrompido, eu comecei a academia já faz uns 7 anos, eu perdi muito tempo da minha vida lá. E não me arrependo! E na academia que eu comecei, cara, na moral, era uma academia foda, vou até falar o nome, que é a Max Power. Merchand de graça. Esse sou eu, porque ninguém quer me dar dinheiro. Mas esse sou eu. Max Power. Você quer treinar de verdade, você vai lá, entendeu? Isso aí, tá? É uma academia que você chega lá e você treina, entendeu? Não é aquelas coisas, aquelas frescurinhas que você vai lá pra conversar. Tudo bem, você conversava, não tinha problema. É aquelas brincadeiras de 40 segundos. Por quê 40 segundos? Porque é a porra do descanso, entendeu? Mas você ia lá, você treinava de verdade, você não mexia no celular. Eu não sei se é porque não tinha essa moda de celular na época, mas ninguém mexia no celular. Era treino, 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 treino. Só que hoje em dia, eu treino numa academia que não é mais a Max Power. Eu treino lá há uns 3 anos, eu não vou falar o nome, né? Até porque se eu falar, eu posso ser expulso de lá. A academia hoje em dia mudou muito. Hoje em dia, tipo, mano, você quer dar risada, você vai pra academia, caralho. Você vai de manhã. Por que de manhã? De manhã são os velhos que não sabem nem o que tá fazendo lá. Pega, coloca a carga e fica lá, dançando com o aparelho. Aí você olha pro professor com uma cara tipo, e aí tipo, o maluco vai ficar paraplégico. O professor olha com uma cara, eu sei. É uns bagulho foda hoje em dia na academia. Eu sempre vou na academia de blusão GG. Por que? É porque eu quero me achar, é porque não sei o que, não. É pra ninguém botar o olho nessa porra desse corpo feio que eu tenho. Entendeu? Por que? Porque é meu. Cala a boca. Tô fazendo o vídeo aqui. Por que? Porque eu não quero que ninguém vê. Por que? É tudo mal olhado que tem aquela porra, tipo. Os malucos lá de 70kg ficam te tirando. Olha pra você assim com uma cara de... Ihhh. Só que é 70kg e com 1,90kg de altura. Porra. Tá tomando o seu cu, mano. Quando eu comecei, mano, na moral, as academias... Não tinha as academias. Era uma academia. Por que? Era só uma. Não tinha essas frescuras de academia de crossfit, academia de mulher, academia de velho, academia... Não sei. Não tinha esses bagulhos. Porque todo mundo se interagia, tá ligado? Aí começou a aparecer esses bagulhos de academia de mulher. Por que? Porque realmente tem uns homens filha da puta que vai pra academia pra ver mulher. Isso, eu juro pra você. O homem que tá do meu lado e fica olhando a bunda de mina que eu tô treinando... Maluco, eu fico puta. Porque você tá lá, você não tá pra ver cu. Você quer ver cu? Você quer ver buceta? Você quer ver esses bagulhos? Tem site pra isso. É igual o meu. É igual o meu canal. Só que em vez de sisvitão, você coloca xvideos. E você vê a vontade, mano. Você vê em casa, entendeu? Você vê até pelado. Olha que da hora. Você vê pelado, você faz assim, ó. Uou, 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 uou. E você se satisfaz, mano. Entendeu? Eu não faço mais isso porque... Né, amor? Vocês tem que prestar assim, ó. Você vai na academia pra ver cu. Você vai tomar no seu cu. Entendeu? Aí os caras fizeram academia de mulher. Beleza. Não funcionou. Pelo menos abriu uma do lado lá da Max Power o bagulho... Durou, mano. Por que não funcionou? Porque a mulher não vai pagar 230 reais pra ficar 2 dias na semana pra fazer academia. Os bagulhos não pensam. É igual crossfit. Eu não consigo achar lógica pra porra do crossfit. Você vai pagar 320 reais pra ficar correndo na porra da rua. E levantar pneu de caminhão. E fazer barra. Vai trabalhar pro meu pai. Porra. A gente trabalha com máquina. Eu fico o dia inteiro levantando pneu de máquina. E não fico postando na porra da rede social. Aquelas frases de crossfit que eu nunca sei com essas porra. Também não. Fala aquelas frases que aquelas vadias colocam foto de cu e fala que Deus é meu senhor. Uns bagulhos bem assim. Tudo a ver com crossfit. Nada? É, então. Nada a ver com crossfit. Mas crossfit tem alguma coisa a ver? Entendi. Eu fico vendo aquele dolinho. Eu me arrebento de dar risada. Mas esse vídeo não é pra falar mal do crossfit. E nem falar mal. É só minha opinião. Se você não compartilha minha opinião. Só não dá design. Entendeu? Porque eu gosto de vocês. Vocês são meus amores. E o Eduardo também gosta de vocês. Neto dorme. Ele só dorme esse cachorro. Tem problema. É difícil. Aí tem uns negócios nas academias também. É meio escroto. É meio escroto esses bagulhos de academia. Que tem lá. Que se chama banheiro. Eu já fiz um vídeo aqui sobre banheiro. Só que foi sobre banheiro público. Só que o banheiro de academia. Filhão. Tem uma academia aí que eu já fui. Eu não vou falar nome. Mas a cor dela é amarela. Mas eu não vou falar nome. Hã? É amarelo preto. Amarelo preto. Mas eu não vou falar nome. Entendeu? É famosa? Eu não sei. O pessoal vai lá direto? Vai lá logo pra caralho? O que você fez? Nada. Obrigado viu? Imagina. Esse é o banheiro. Uma vez eu fui no banheiro dessa tal academia. E normal. Eu sempre vou no banheiro pra me trocar. Eu sempre vou com... Quando eu saia do trabalho né. E eu não tomava banho. Eu não conseguia vir pra casa pra tomar banho. Eu hoje tomo banho pra ir pra academia. Entendeu? Porque eu tenho filha da puta que vai fedido pra lá. E fica mais fedido ainda. Eu não vou pra academia pra sentir cheiro de você não. Filha da puta. Sou você mesmo. Rombado. Que vai de cobertor na academia. Nunca vi isso maluco. Vai de cobertor na academia pra suar. Filho da puta. O que eu tava falando? Fui no banheiro da academia. Amarelo e preto. Fui lá. Aí eu me troquei. Normal. Suave. Peguei. Fui dar aquela mijada. Aí quando eu olhei pro lado. Tinha uma pessoa. Um homem. Do mesmo sexo. Concorda? Do mesmo banheiro. Ele estava de segundas intenções comigo. Eu percebo quando as pessoas estão com segundas intenções. Segundas intenções. É. Vamos. Segundas intenções. Aí eu peguei. Olhei pra ele. Dando aquela mijada. Eu olhei pra ele. E falei. Qual é irmão? Aí ele falou. Nada. E continuou me olhando. E tipo. Eu não tenho nada contra. Aí passou um dia. Nesse dia. Eu tava saindo. Eu tava entrando. E ele estava saindo. No que eu entrei. Ele pegou. Voltou e entrou. E sentou. E ficou olhando pra mim. Eu não sou homofóbico. Por causa que se eu falar alguma coisa aqui. Podem me tirar de Jair Bolsonaro. Concorda? Mas eu não sou homofóbico. A Amanda ela cansou de segurar a luz. Eu cansei. Eu não sou homofóbico. Então o que eu fiz? Eu peguei minhas coisas. E fui no banheiro. De deficiente. Por que? Eu não gosto que as pessoas ficam me olhando. Enquanto eu to me trocando. Então por isso que eu não vou na porra da academia. Da banheiro de academia. Agora. Hoje em dia. Eu já saio trocado aqui de casa. Porque puta que pariu. É sempre uma. Parece uma balada assim ó. GLS. Bombando. Bombando mesmo. Aqui ó. Bombando. Bagulho tá foda lá nos banheiros de academia. Você vai lá. É um. É um. Os bagulho fodido mano. Eu já vi já. Já. Entendeu? Tomar banho junto. Tomar banho junto. Já foram expulsos. Também. Daquela academia aqui. Amarelo e preta. Os bagulho pesadão. Não veio. Os bagulho que é tipo. Escorregou o sabonete. Os bagulho mano. Eu vou escorregar. E você no sabonete. Entendeu? Entendeu. Se a mãe não entendeu. Vocês entenderam. Mas. Mas essa academia. Hoje em dia. Tá tudo umas bosta. Vai lá pra você. Eu tentei fazer coisa de comédia aqui pra vocês. Mas eu acabei me abrindo com um. Fiquei meio puto. Entendeu? Eu vou todo dia naquela merda de academia. Eu gosto de ir lá. Uma puta que pariu. Tem uns bagulho que é forçado. Entendeu? Eu vejo esses bagulho. Ficou meio. Meio f***. Bom pessoal. Se você gostou do vídeo. Já deixa aquele like. Aquele like gostoso. Aquele like que. Quando eu recebo um like. Eu pego o Thor assim ó. Quando eu recebo um like. Quando eu recebo um like. É assim que a gente se faz. Acho que não. Então. Deixa aquele like. Para o Thor ficar feliz. Para eu ficar feliz. Para Amanda ficar feliz. É. Então. Já deixa aquele like. Então pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima aventura. Adeus. Até a próxima aventura. Tchau.